Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fishes, aqui eu falo de livros, séries, filmes e música e esse vai ser um vídeo muito, muito especial porque hoje lançou o último livro de uma das minhas sagas favoritas que é a saga Instituição para Jovens Prodigios, é uma saga nacional e a autora é minha melhor amiga e hoje, 17 de novembro, é o lançamento tão esperado do último livro, demorou um pouquinho aí alguns anos entre o terceiro e o quarto livro, né, são quatro livros ao todo e ela não escolheu essa data de hoje para lançar esse livro por acaso, hoje é o Dia Internacional do Estudante e tem tudo a ver com a história, essa parte de ser estudante então vem comigo descobrir mais, sem spoilers, depois da vinheta A série Instituição para Jovens Prodigios é composta de quatro livros o primeiro deles é Instituição para Jovens Prodigios, A Seleção o segundo é Instituição para Jovens Prodigios, A Traição e o terceiro e quarto que foram lançados pela Amazon são A Revelação e A Rebelião mas vamos lá, do que se trata essa história? a nossa protagonista é uma carioca, a Lara Miller ela vem de uma família bem humilde, assim, uma família pobre, né, do Rio de Janeiro e ela vê na TV um comercial sobre uma instituição em Sheffield, na Inglaterra que vai abrir inscrições para jovens do mundo inteiro fazerem uma espécie de prova, um tipo de um vestibular para poderem estudar nessa instituição ela pensa que essa é a oportunidade da vida dela então ela faz a prova e ela acaba passando claro, por isso que tem a história da instituição e ela viaja para lá com jovens do mundo inteiro ela deixa para trás ali a sua família, sua mãe, seu pai, seu irmão e o seu grande amigo Lucas o começo desse livro é introdutório nos explica, nos conta bastante sobre essa instituição, sobre os personagens como que é essa adaptação da Lara lá e é muito legal como a autora descreve as coisas como a autora vai mostrando todos os acontecimentos nesse livro, né como ela vai levando a gente junto com os personagens e faz a gente se sentir dentro daquelas paredes da instituição então como a gente tem personagens, assim, de várias etnias, né, do mundo inteiro cada um tem as suas características bem peculiares, bem particulares todos os personagens são muito bem construídos e eles vão sendo desenvolvidos de uma forma incrível durante toda a história são personagens totalmente tridimensionais que você realmente acredita que eles são vivos que são pessoas de verdade, sabe, isso que eu acho legal não tem aqueles diálogos forçados, sabe não tem diálogos bobinhos, diálogos que parecem que estão ali só para preencher uma lacuna, preencher uma linguiça, sabe são diálogos maravilhosos eu amo as conversas e as filosofias e tal que tem por trás do livro eu amo tudo isso é, assim, muito enriquecedor para a história então cada personagem tem a sua importância, sabe eles têm o seu papel para a história eles estão ali por um motivo não é por um motivo qualquer que todos os jovens todo esse pessoal do mundo inteiro todos esses prodígios vão estar ali cada um tem o seu papel na história e eles são, assim, fundamentais gente, o final desse livro tem um cliffhanger enorme assim, você termina de ler o livro e você fica meu Deus do céu, eu preciso abrir o próximo livro agora porque várias coisas estranhas começam a acontecer dentro da instituição, né durante todo o período que a Lara está lá todo esse período letivo em alguns momentos a Lara começa a achar que ela está louca parece que tem um pombo falando dentro da cabeça dela um pombo que vai até a janela do quarto dela gente, é muito louco por alguns momentos você começa a pensar será que a Lara está surtando? será que eu estou surtando junto com a Lara enquanto estou lendo? e aí, no segundo livro, que é A Traição é um livro, assim, que me fez... gente, é aquele meme do tropeço, sabe aquele meme da dublê da Sandra Heimberg é exatamente o que eu senti lendo esse livro A Traição, assim, é um dos meus favoritos da saga sério, ele é simplesmente incrível até mesmo porque eu gosto bastante de romance e aqui começa a se desenvolver um pouquinho o romance e a gente começa a conhecer várias outras características e várias outras coisas dos personagens, sabe eles vão sendo mais definidos mais distintos uns dos outros a gente vai descobrindo quais são as principais motivações de cada um e sim, acontece a tal traição aqui e essa traição me fez, assim, ó cair do cavalo, sério eu fiquei muito chocado com a traição eu não sabia se eu odiava ou se eu amava esse ou essa personagem, né pra não dar spoiler e ele tem cenas maravilhosas de romance cenas super fofinhas, assim, sabe e ao mesmo tempo ele consegue ter bastante aventura bastante ação e a gente começa a ter algumas descobertas a gente vai sabendo a partir desse livro aqui que os jovens começam a desenvolver algumas habilidades, assim, diferentes, né algumas coisas mais especiais naquele negócio meio X-Men, assim e eu gosto muito de livros com jovens com poderes, né então ainda mais se jovens descobrindo todas essas coisas num outro país e o porquê dessa instituição a gente começa a ter pistas disso e começa a descobrir aos pouquinhos aí no terceiro livro, né como o próprio nome já diz que é a revelação a gente tem finalmente a revelação de todas as coisas a gente descobre o que que tá acontecendo com esses jovens porquê que antes não tinham sido manifestado essas habilidades diferentes neles, né esses poderes então cada um começa a ter habilidades, assim muito, muito incríveis é assim, ó de tirar o fôlego esse livro é muita revelação uma atrás da outra, sabe tem também um pouco de romance menos do que no outro livro mas ainda assim tem muita ação muita aventura sério esse livro, assim, ó ele é simplesmente fantástico e o último livro, encerramento da série que é o livro maior que tem setecentas e poucas páginas é simplesmente perfeito, gente porque em A Rebelião a gente tem A Rebelião, né como vocês já devem imaginar pelo título A Rebelião desses jovens contra essa instituição contra esses mantenedores, né porque a gente descobre tudo o que eles querem o que eles queriam fazer com esses jovens, né esse livro, assim, você começa a ler e você não quer parar porque a leitura é muito fluida é muito incrível e a batalha final é assim, gente eu fiquei sem fôlego com a batalha final ela é muito incrível a gente tem algumas perdas também durante tanto os livros anteriores, né algumas perdas de personagens que a gente chama personagens importantes eu não sei como é que a Luê nem teve coragem assim, de matar alguns personagens porque é muito triste e no final eu não consigo descrever o quanto essa batalha final é tão, tão incrível e tão bem escrita instituição para jovens prodígios é aquele tipo de saga que vai te preparando durante todos os livros para a batalha final e tem aquela batalha épica, sabe não é aquela batalha morninha que tem algumas paginazinhas e deu e você fica pensando sério, foi só isso que eu esperei? não, realmente tem aqueles topim tem aquele boom aquela coisa que você fica pô, valeu a pena esperar por essa batalha e descobrir tudo isso junto com os personagens, sabe e claro, a gente vai tendo mais um pouquinho depois do final a gente vai ter aqueles pós-créditos, né é simplesmente maravilhoso o final dessa série eu tô muito orgulhoso da Luene e eu amei demais ter lido essa série sério, eu quero mais livros de instituição eu quero spin-off eu quero um monte de coisas teve uma época que eu comecei a escrever uma fanfic da série e eu tô com muita vontade de continuar e falando um pouquinho das edições a primeiríssima edição tinha essa capa aqui que é uma capa um pouquinho mais simples e tal ela foi lançada pela editora biblioteca 24 horas que era meio que uma gráfica assim, não era tão uma editora sabe porque ela não fazia nada não distribuía em livraria nem nada assim não tinha assim um site muito bom pra vender online os livros eram bem caros e depois lançou com a capa nova na biblioteca 24 horas então eu tenho também essa versão e depois chegou na casa atual de instituição pra jovens prodígios que é a editora essência literária então o livro tem um formato maior né, um formato grande bonito essa editora também lançou o segundo então assim ó, essas capas são maravilhosas sério, eu acho essas artes muito lindas todas elas são feitas pelo Rafael Torres ele é um ilustrador incrível eu conheço ele já há algum tempo e eu amo essa capa aqui essa é a minha capa favorita eu acho ela muito linda aqui com a personagem nos portões de instituição alguém aqui vendo ela da janela sabe eu acho muito lindo e tem essa chuva e realmente tem uma cena assim com chuva sabe na série ai gente, sério essas capas são maravilhosas a do 3 e do 4 que eu mostrei também são muito lindas né essa Lara no final ali meu Deus do céu a capa, assim ó, brinca um pouquinho pro spoiler mas não chega a dar spoiler porque a sinopse do livro já mostra que os jovens tem habilidades especiais né poderes especiais já deu pra perceber que eu recomendo demais essa série né gente, confiram tem ela lá no Kingdom Unlimited na Amazon vou deixar o link ali embaixo pra vocês poderem clicar acessar, baixar e lerem eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender sério é uma série maravilhosa pra quem gosta de fantasia pra quem gosta de romance de ação, de aventura e não esqueçam de deixar o seu like ali embaixo isso vai ajudar muito na divulgação desse vídeo e se você tá conhecendo o canal agora se ainda não é inscrito eu convido você a clicar no botão ali embaixo e se inscrever pra receber os novos vídeos eu espero muito que eu veja você no próximo vídeo tchau 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 Obrigado.